E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e é o seguinte gente, hoje vamos pra Goiânia Vou sair de madrugada, vamos chegar em Goiânia por volta de umas meio-dia Então vou gravar muito conteúdo top pra vocês depois de Goiânia, vamos pra Brasília, lá na Deboche Brasília Mano, vai ser muito massa, tô meio sumido aqui né, mas aconteceu alguns problemas com a caminhonete Estragou um alto-falante, as rodas dela, eu tô levando as quatro pra Brasília Lá vou explicar pra vocês o que a gente vai aprontar nas rodas da S10 Mas tudo vai ficar da melhor forma, então vamos que vamos, vem comigo Aparentemente parece que tem uma Dodge Ram lá na Deboche Goiânia mano Então vou lá pessoalmente ver essa caminhonete e vou levar vocês junto comigo mano Então vem comigo, vem tranquilo que vai ser muito massa mano Então minha mala já tá pronta e é isso, vamos que vamos Bom gente, acabamos de chegar aqui em Goiânia, estamos aqui na Deboche Meu amigo, tem muito carro top aqui mano, você tá doido De cara, de cara já tem a Dodge Ram rebaixada E eu falei pra vocês no começo do vídeo, meu amigo, que carro top mano Olha isso Nossa mano, você tá doido Que carro lindo Olha a frente Mano, é gigante Vocês olham, deve ser 30 Caramba Olha o retrovisor Você tá doido Mano, que carro louco Ó Vai montar o som Provavelmente essa parte dos 69 vai subir Loucura Loucura Pensava que a S10 era grande Vai falar pra vocês Essa daqui dá umas Umas três S10 mano Gigante Nossa Olha a frente Nossa Olha o coralzão Linda demais Essa veirinha aqui é azul Tem muito carro louco mano E aqui é sonho hein Da veirinha robust Da pininha Se Deus quiser Vamos montar uma dessa daqui ainda hein Com a surf Tem muito carro ali dentro Nossa mano Mas essa Dodge Ram aqui Vai lá pra vocês Viu Muito linda Não tem jeito não Tá doido Esqueça tudo Vamos ver os carros que tem ali dentro E a 550 Zeta Top Tá mexendo ali Hilux azul A roda aqui é doida hein S10 amarela Essa daqui é do Marcelo Linda linda mano Essa frente aqui já é das novas Top viu Tava pensando em colocar essa frente na minha O que vocês acham E aqui tá essa Verona Verde Olha a cor dessa saveira mano Ó tem Roda da DM Caramba A bateria Olha o tanto de bateria Uma, duas, três, quatro Oito, oito, nove, dez Onze Bateria Aqui é bom que dali traz melhor Colocar as bateria ali A cor dessa é 150 mano Linda demais Buscão Aqui os carros da montagem Saberia Tem que saber hein É louco E essa daqui é famosa hein Ó Traveirinha do Vinícius Cavalcante Nossa mano Que carro louco hein Muito linda Nossa Que isso As rodas aqui é muito louco Essa Essa verinha que me chamou a atenção Foi essa hein Linda mano Imagina essa cor aqui no sol Nossa Top A roda aqui é diferente Seu máquina é do esporte Coloca ali no computador Que massa E é isso Damos um tour aqui Pelo deboche Goiânia Esse carro é grande mano Vocês não tem noção mano Por vídeo não tá Dá nem pra ter noção Mas pessoalmente É gigante Então É isso daí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeozão Então vai vir muito conteúdo top Aqui pra vocês Aguarde mano Aguarde E vai vir muito vídeo top Aqui no canal Então Se inscreve Deixa o likezão Ativa o sininho de notificação Quanto tá perdendo Nem no vídeozão E quem sabe né Um dia Mas chega aqui Quem sabe hein rapaziada Mas vou profetizar aqui né Nesse vídeo Ó Um dia Vamos ter Uma Dodge Ram Dessa hein Hã Já pensou É isso Vamos que vamos Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo E não esquece de me seguir lá no Instagram Que lá eu tô postando Muita coisa Sobre o meu dia a dia Fui Fui